O projeto de cooperação técnica entre Brasil e União Europeia terá duração de quatro anos e será dividido em duas fases. Dentre as ações previstas está a realização de mutirões de regularização fundiária na Amazônia Legal. Ao todo serão investidos 18 milhões de reais. Desse valor, a maior parte será a contribuição da Comissão Europeia, cerca de 13 milhões. A boa gestão fundiária na região amazônica é muito importante para o agricultor familiar lá, mas é muito agricultor também para o cidadão do outro lado do mundo, porque tem um impacto sobre alterações climáticas. O projeto de cooperação técnica vai complementar o programa Terra Legal. Criado em 2009, o programa do governo federal tem o objetivo de regularizar ocupações legítimas, dando prioridade aos pequenos produtores e às comunidades locais. O programa já entregou títulos de terra a cerca de 28 mil famílias na Amazônia Legal. A meta é atender mais de 150 mil. No Brasil, mais de um milhão de famílias vivem em assentamentos. Dessas, 85% não têm o título da terra e, por isso, não acessam políticas públicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Terra. O objetivo é dar segurança jurídica para esse agricultor, para a nossa equipe, um trabalho de digitalização de todo esse material, buscando cada vez mais dar celeridade, buscar realizar esse trabalho com mais segurança e em menos tempo. Ela promove a inclusão produtiva. Na medida em que você tem o título de posse da sua área, você passa a usufruir de alguns direitos de crédito que você consegue fazer investimentos naquela área.